No Cruzeiro, eu tenho ali um momento que o Cruzeiro, como uma grande equipe para o Campeonato Brasileiro, trouxe alguns jogadores, como o Rony e outros jogadores, outros atacantes, e depois eu venho de uma lesão, que foi do... não, antes da lesão, eu vou... não, foi a lesão que eu tive, num tornozelo, que depois chegou lá, que foi num gol que eu fiz contra, se eu não me engano, contra a Portuguesa, na Copa do Brasil, lesão no meu tornozelo esquerdo, e faço o meu tratamento, faço tudo ali pelo Cruzeiro, inclusive ali, na final do Campeonato Mineiro, o Paulo Torre vira para mim e fala, tu vai jogar de titular, porque nós vemos o seu esforço, vemos o que você tem feito, e a dificuldade que você está tendo, mas está sempre a trabalhar, e jogo. Depois, acaba isso... vem uma outra oportunidade, que chega uma outra equipe, como foi o... teve o Audício Batista, que chega para falar com a diretoria, falando que não contava com o meu futebol, que se quisesse podia emprestar. Eu sou emprestado ao Ipatinga, onde eu faço o finalzinho do Campeonato Mineiro, até acho que, se eu não me engano, eu faço três ou quatro gols pelo Ipatinga, no Campeonato Mineiro, mas acho que não correu muito bem, e retorno ao Cruzeiro, onde dizia que eu ia fazer parte da equipe, do elenco, a parte da diretoria dizia isso, e quando eu me represento no Cruzeiro, o Adilso Batista fala, não, eu não vou contar com ele, e fico praticamente treinando separado, em horários diferentes, porque tinha contratado os jogadores, e aí surge a oportunidade do Cruzeiro, fazer uma equipe B, daqueles jogadores que não estavam sendo utilizados, para vir para Portugal, no período de junho, se não me engano, fazer alguns jogos amistosos contra a equipe do Braga, a equipe do Nacional, e se não me engano, a vitória de Guimarães. Jogamos contra o Braga, empatamos 0x0, contra o Vitória, nós ganhamos 3x2, não, ganhamos 3x2, se não me engano, eu faço três gols contra o Vitória, ou dois gols, e vamos depois a Madeira fazer o jogo amigável contra o Nacional da Madeira, ali eu faço mais dois gols, eu sei que eu fiz cinco gols nesses três jogos. Só que no jogo contra o Vitória de Guimarães, o treinador do Nacional estava assistindo, que era o Manuel Machado, viu o jogo, e contra eles no Nacional, também estava lá, viu o jogo, e se interessou pelo meu futebol. Aí o Manuel Machado vira o presidente do Nacional, fala, eu quero o avançado, que era eu, que era mais o Maicon, que é o central, e quero esses dois jogadores para o Nacional. e já o presidente do Nacional vira para ele e fala assim, não, não, o avançado não, porque o avançado machucou o tornozelo, está todo arrebentado. E o treinador fala, não, não, eu quero o avançado. Mesmo assim, eu quero o avançado. Pede a contratação dele, pede, acho que fazem uma contratação, vem o Promo Nacional, onde, se eu não me engano, foi feito um negócio de 500 mil euros, que o Promo Nacional tinha que pagar o Cruzeiro, e acabo vindo para o Nacional, esse interesse. Começo fazendo a temporada, primeiro ou segundo jogo, não faço gol. A partir do terceiro jogo, começo a fazer gol, até que foi contra o Vitória de Guimarães, meu primeiro gol pelo Nacional. Dali comecei a fazer gol atrás de gol, e chega em dezembro, o Nacional não tinha pago o Cruzeiro ainda, pela história que me contam, e o Cruzeiro pede o meu retorno, se o Nacional não pagasse. E eu viro para o presidente do Nacional, falei, daqui eu não saio, se vira vou pagar, daqui eu não vou sair, vou continuar a época aqui, eu não volto para o Brasil. Eu não volto para o Cruzeiro, porque sair de lá, numa equipe B, e o treinador que está lá, que diz que não vai contar comigo, eu vou voltar para lá, para quê? Não, não, não. Fico por aqui, não quero sair daqui, se vira para pagar, e eu consigo fazer uma época espetacular, consigo fazer 20 gols, sou o artilheiro do campeonato, destaque do campeonato português, fui o melhor jogador do campeonato português, com uma equipe como o Nacional, uma equipe naquela época, dizendo que metade daquela é um time pequeno, e ganhamos jogos contra o Benfica, contra a Porto, chegamos a ganhar, ficamos em quarto colocado, só atrás dos três clubes grandes, que o Nacional acabou se classificando para a Europa League na época, só que depois eu volto ao Cruzeiro, para poder cumprimentar todas as pessoas que ficam lá, que eu deixei as minhas coisas em Minas Gerais, e vou lá e cumprimentar o Adiço Batista. Pego na mão dele e falo, muito obrigado por não ter me dado espaço aqui, se você não contava com o meu futebol, se você não tinha total confiança em mim, obrigado, fui para um lugar onde estou muito feliz, fiz o que fiz, você não contava com o meu futebol, você não contava no Brasil, mas na Europa eu fiz o que fiz, tem o meu nome lá hoje, dentro do Nacional, até hoje quando retornamos no Nacional, ou alguma outra pessoa que eu conheço vai no Nacional, está lá a minha foto, está lá o meu prêmio, que foi a bola de prata na época, mas tem o meu nome gravado no Nacional, numa época onde um treinador como o Adiço Batista não confiava no meu futebol, eu só tenho a agradecer ao Nacional que abriu as portas também, e graças a Deus eu consegui fazer um bom campeonato, por isso despertou interesse em boas equipes aqui dentro da Europa.